Alô Cláudio Nobre, atualizando tudo O que uniu a gente não separa Eu solto o fogo e você me abraça Água de chuva entre nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois O meu coração é seu Tô de um seu O seu coração é meu Tô de um meu O que uniu a gente não separa Eu solto o fogo e você me abraça Água de chuva entre nós Quando o clima está quente Quando eu falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão Aí a paixão toma conta porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja Deseja eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois O meu coração é seu, todinho seu O seu coração é meu, todinho meu O meu coração é seu, todinho seu O seu coração é meu, todinho meu Salva-se, carona, a tua Alice O seu coração é meu, todinho seu